Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Mais uma semana com histórias em 77 palavras Depois desta abertura magnífica Eu acho que esta canção antes da nossa conversa É assim uma coisa extraordinária É só um bocadinho, mas sabe sempre bem ouvir, não é? É bom, é bom, é bom Eu sou suspeita, claro Contamos histórias em 77 palavras E estamos com o Desafio Rádio Sim, não é? Exatamente, estamos com o Desafio Rádio Sim Que já só tem três diasitos Para nos mandar as vossas receitas em 77 palavras Mas atenção Tem que ser execuíveis e comestíveis E já agora agradáveis, não é? Se quiserem trazer para a amostra Nós também não nos importamos Nada, não nos importamos nada Depois não vamos sair do estúdio de gordas Mas não nos importamos nada Não, eu entrei numa dieta Portanto eu estou em dieta Aviso, estou em dieta Portanto não me tragam doces É fácil em 77 palavras É grelos cozidos e... E pescada cozida Com batata Ah, batata não, não pode Não, batata não É mesmo só um pechinho cozido E umas verduras cozidas, não é? E água Margarida, que história que nos traz hoje? Ora bem, então Hoje trago a história da Sandra Dias Ela tem 35 anos e escreve-nos de Lisboa E agarrou no Desafio Número 43 Que tinha uma imagem como motor para o desafio Que era uma gota a cair numa superfície lisa De água e portanto provocando aquelas ondas concêntricas E a Sandra escreveu assim Ação e inação Ato e efeito Consequência E se pudesse? Voltar atrás Retirar a gota Que deu lugar à onda Que acabou num tsunami? Vezes sem conta queremos retirar a gota primeira A que deu lugar a tudo o resto Preferíamos ser corrente Ser rio Ser cascata Tudo a ser gota Tudo a ter sido a primeira gota E agora ser barragem Conter os danos Conter a água Conter o rio e a corrente Ser barragem somente Que bonito o texto Eu digo sempre o mesmo Mas de facto não consigo ter Não, mas arrepia, não é? Arrepia Muito bonito Sandra, está de parabéns Muito bonito Margarida Marcamos a encontrar amanhã Até amanhã Até amanhã, então